Salmo 74, verso 1 e 2, nós lemos assim Por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tua herança, da tribo da tua herança que resgataste, do monte Sião onde habitaste. O Salmo 74, ele começa com uma imagem muito pesada, uma imagem de Deus tendo a ira acesa para queimar suas próprias ovelhas. E começa com a ideia forte também de rejeição. Essa mensagem pesada do salmista percorre o Salmo todo. Mas existem quatro pontos de esperança, quatro pontos em que o salmista pede uma intervenção. Há uma linguagem constante aqui de aliança, ele usa várias palavras relacionadas à aliança. Ele usa a palavra Nahalá, ele usa a palavra Gaal, ele usa a palavra lembrar do verbo Zahar. Na verdade, a ideia de lembrar aparece quatro vezes nesse Salmo. Aparece aqui no verso 2 que nós lembramos. Lembra-te do povo que adquiriste. E aqui a ideia dele lembrar da aliança, dele lembrar das coisas que ele prometeu, dele lembrar da aliança que ele fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com o povo no Monte Sinai. Depois ele vai mais uma vez falar de lembrança, lá no verso 18. Só que agora, para ele lembrar do inimigo. No verso 18 diz assim, lembra-te de como o inimigo tem zombado de ti, ó Senhor. Então, lembra da aliança, verso 2. Verso 18, lembra de como o inimigo tem zombado de ti. No verso 19, ao invés dele usar a ideia de lembrar, ele usa a ideia de não esquecer. Então, ele vai dizer assim, no finalzinho do verso 19, não te esqueças para sempre da vida do teu povo indefeso. Então, lembra da aliança, lembra do que os inimigos estão fazendo, não se esqueça do povo indefeso. E, por fim, o último, a última lembrança que aparece lá no verso 22, lembra-te de como os insensatos zombam de ti sem cessar. Então, nós temos esse, digamos, paralelismo usando o verbo lembrar. Lembra da aliança, uma parte, no verso 2. Depois, no verso 19, lembra dos indefesos. Não se esqueça dos indefesos. E a gente tem o verso 18 e o verso 22 dizendo assim, lembra dos inimigos que zombam de ti. Então, basicamente, o pedido do salmista é, Senhor, se lembre e não se esqueça da tua aliança. Se lembre e não se esqueça daqueles que zombaram de ti e perseguiram o teu povo. Esse é o nosso pedido hoje também. E aí Legenda Adriana Zanotto